Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Leile, você está no canal Laços Leile Ferraz. Seja bem-vindo aqui em nosso canal para mais um passo a passo. No vídeo de hoje, pessoal, vou fazer essa fofura de lacinho. É um mini laço, utilizando aqui a fita número 5, de 22 milímetros. Estou usando aqui a fitinha de gorgurão. E caso você tenha gostado de alguma dessas cores, na descrição do vídeo tem a numeração de todas elas e contato dos fornecedores, onde vocês podem encontrar, tá? Esse lacinho, pessoal, ele finalizado, ele mede 7 centímetros. Eu trouxe duas propostas aqui, ó, de aplicação. Então, na faixinha de bebê, ó, ficou bem fofinho. E também na presilha. Dá pra você trabalhar na unidade, no parzinho, no kit, com vários lacinhos ou com várias faixinhas, né? É um lacinho, assim, que as mamães gostam bastante. Eu trabalho muito ele no parzinho e na faixinha de bebê, tá? Então, achei, assim, um lacinho bem interessante pra trazer aqui. E nesse vídeo também vou mostrar pra vocês, ó, esse acabamento aqui de nozinho, ó, que ficou super fofo, né? Bem delicadinho esse laço. Eu espero que vocês gostem, né, do passo a passo de hoje. Antes de começar a fazer esse passo a passo, eu quero convidar você a conhecer um pouco mais do nosso trabalho através do nosso Instagram também. Na descrição tem um link, então, é só você clicar ali e vai direto lá pro nosso Instagram. Você será muito bem-vindo, né, para nos seguir lá se você quiser, tá bom? Também quero te convidar a se inscrever aqui em nosso canal, caso você não seja inscrito, ative o sininho das notificações e assim você ficará por dentro de todas as atualizações do nosso canal. Então, vou passar aqui os lacinhos para o lado e já vou mostrar pra vocês aqui as medidas das fitas que eu vou utilizar. Ele é um lacinho muito econômico, né, principalmente vou estar trabalhando aqui com a fita número cinco, então, ele fica mais econômico ainda. Então, para fazer esse lacinho, ó, eu vou utilizar, como eu já comentei, a fita número cinco de vinte e dois milímetros, ó, um pedacinho aqui, ó, medindo trinta e três centímetros e um pedacinho medindo vinte e oito centímetros. A presilha que eu vou colocar nele aqui, ó, é uma presilha de cinco centímetros. Se você quiser aplicar na faixinha de bebê, ó, essa aqui que eu estou utilizando é uma meia da fofurinha. Então, se você for cortar essa meia da marca fofurinha, a sugestão de medida que eu deixo é oito centímetros, tá? Porque quando a gente corta ela, ela fica assim, ó, em torno aqui, ó, de um centímetro de largura. Se você for utilizar a fita passo fofo ou oriental, a sugestão de medida que eu deixo é a doze centímetros da meia de seda. Para ficar assim, ó, com essa largura, tá? De um centímetro, tá bom? A fofurinha a gente sempre corta um pouquinho menos. Porque quando a gente finaliza a meia slim, se você cortar os mesmos doze centímetros da passo fofo ou da oriental, ela vai ficar muito larga aqui, ó, tá? Ela não vai ficar delicado. E como o lacinho é pequeno, a gente precisa, né, de uma faixinha bem delicada. Então, soma a parte aqui sobre as medidas, tá? De meia de seda, tá bom? É, para fazer o acabamento com o nozinho, eu vou utilizar a fita número dois de dez milímetros. E vou utilizar, ó, um pedaço de vinte e quatro centímetros. Se você quiser fazer o acabamento simples, né, com a fitinha número dois, sem o nozinho, você pode cortar aqui, ó, um pedacinho de onze centímetros, tá? Pra dar duas voltinhas nesse lacinho, tá certo? É, para auxiliar na montagem, eu vou utilizar, ó, o gabarito de sete centímetros e o gabarito de seis centímetros. Se você não tiver esse gabarito, nós temos aqui no nosso canal o passo a passo de como fazer o seu gabarito utilizando o papelão, tá bom? Então, já vou começar aqui, ó, selando essas fitas. Então, vou começar aqui trabalhando com o pedacinho de trinta e três centímetros. E vou utilizar, ó, o gabarito de sete. Então, o pedacinho com trinta e três centímetros, vou utilizar o gabarito de sete centímetros. Então, vou prender ele aqui, ó, dessa forma, tá? Inclinadinho assim para baixo aqui na frente. Vou trazer reto, ó, na parte de trás. Inclinadinho na frente. Vou colocar aqui, ó, um biquinho de pato para segurar reto na parte de trás, inclinadinho, ó, para cima. Observa que essa fita, ela acompanha essa aqui, ó, que está na parte de baixo. Vou colocar outro biquinho de pato aqui, ó, tá? Vou fazer a mesma coisa com o pedacinho, ó, de vinte e oito centímetros. Ó, sela aqui. E para o pedacinho de vinte e oito centímetros, eu vou utilizar o gabarito de seis centímetros. Então, eu vou fazer dessa forma, ó, inclinadinho para baixo, retinho na parte de trás, tá? Vou prender aqui, ó, com o biquinho de pato. Traseiro, ó, inclinadinho assim para baixo, reto aqui atrás, inclinadinho, ó, aqui na parte da frente. E da mesma forma, ó, essa fitinha também acompanha, ó, essa aqui, tá? Vou colocar outro biquinho de pato aqui, ó, e está presinho aqui, ó, as duas partes montadas. Então, vou alinhavar aqui, ó, começar pela montagem de sete centímetros. Então, primeiro ponto, segundo, terceiro, o quarto, ó, o quinto pontinho e o sexto, ó, aqui. Retira, ó, o biquinho de pato, retira ele do gabarito, ó, aqui você observa que fica um pedacinho de fita, ó, eu vou retirar, né? Para que o acabamento aqui, ó, o miolinho aqui do laço não fique muito grosso, tá? Uma vez que eu vou alinhavar separadamente aqui essas duas camadas desse laço, ó, e vou franzir aqui. Ó, vou dar duas voltinhas, bem centralizado aqui. Ó, e vou fazer o acabamento na parte de trás, dessa forma. Ó, assim. Então, aqui está, ó, a primeira parte do meu lacinho, tá? Eu vou fazer um lacinho aqui com camada dupla, como você pôde observar. Eu vou reservar, e agora, eu vou fazer o alinhavo desse aqui também, com seis pontinhos. Então, vou começar aqui, ó, da mesma maneira, o primeiro ponto aqui nessa parte de baixo. Segundo pontinho aqui, ó, onde as fitinhas se encontram. Terceiro pontinho. O quarto. E o sexto ponto aqui, para finalizar, ó. Vou retirar ele do gabarito. Então, você observa como o gabarito agiliza o seu trabalho, ó, e padroniza os seus lacinhos. Então, o gabarito é uma ferramenta muito importante aqui pra você, né, que faz laços. Então, vou franzir aqui, da mesma forma. Ó, deixo ele bem delicado aqui nesse acabamento. Ó. Vou cortar aqui, ó. E estou, ó, com as duas partes do meu lacinho finalizado. Geralmente, ó, eu trabalho o lacinho cruzado, ó, assim, tá? Essa parte mais larga da fita, eu deixo para cima. E a mais estreitinha aqui, ó, eu deixo para baixo. Esse modelinho, ó, você observa que eu fiz o contrário, ó. Então, eu deixei, ó, a parte mais larga para baixo. E a parte mais estreitinha, ó, para cima. Tá? Então, é um detalhezinho que eu achei bacana fazer, ó. Então, eu vou passar a cola quente aqui. Ó, observa que eu não passei muita cola. E vou colar, ó, uma partezinha na outra. Aperta bem aqui, ó, para ficar o mais estreitinho possível, tá? Esse miolinho aqui desse laço. Tá? E eu coloquei, ó, exatamente aqui, ó, um sobre o outro. Parte larga sobre essa parte larga. Parte estreita sobre parte estreita. E aqui, ó, alinhavo sobre alinhavo, tá? Para ficar bem certinho aqui o meu lacinho, ó. Vou colar agora, ó, o biquinho de pato. Então, vou passar a cola aqui, ó, assim. Deixa eu ver se tá correto aqui, ó. E vou colar aqui o biquinho de pato. Vou reservar. E agora, eu vou preparar com vocês, ó, o nozinho, o miolinho. Então, aqui, eu cortei um pedacinho, ó, com vinte e quatro centímetros. Eu vou fazer esse nozinho, ó, com ele duplo, assim, ó. Dessa forma, tá? Então, dobrei ele aqui ao meio. Ó, vou selar aqui essa partezinha. E vou selar, ó, essas duas pontinhas aqui também, ó. Assim. Agora, pessoal, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou dar um nozinho aqui, ó. Então, eu pego assim, ó, dessa forma. Vou vir aqui, ó. E vou passar aqui por dentro, ó. Assim, ó. E vou fazer um nozinho o mais delicadinho possível. Ó, ele vai ficar assim, tá? Agora, né, que ele já tá prontinho aqui. Eu vou pegar aqui o meu lacinho e vou dar um pontinho de cola aqui, ó. Assim. Só um pinguinho. Tá? Pra não correr o risco de vazar a cola aqui para os lados e manchar o seu laço. Nesse pinguinho de cola, ó, eu vou fixar a parte de baixo aqui, ó, do nozinho. Bem onde está o nó, tá? Pressiona aqui para colar. Ó, assim. Agora, eu vou passar cola aqui nessa pontinha. Abrir aqui o biquinho de pato. Ó. Colar o primeiro lado aqui do meu acabamento com o nozinho. Assim. Aqui, como ele ficou um pouquinho grande, é que eu cortei 24 centímetros pra poder, é, eu consegui fazer um nó direitinho. É, eu tentei fazer assim com menos, com 20 centímetros, 18 centímetros, mas eu tive dificuldade, tá, pra fazer o nozinho. Então, eu cortei um pouquinho maior, tá, essa fitinha. Então, por isso que eu cortei, é, 24 centímetros. Então, aqui eu vou segurar, ó, vou selar essas duas fitinhas pra ficar bem certinho aqui. Passar a cola quente. E finalizar, ó. Ó, ele vai ficar assim. Já arrumo o meu lacinho aqui na parte de trás, ó. E agora, vou colocar aqui, ó. É, finalizar, né, com essa fitinha aqui, para o biquinho de pato, ó, fica bem bacana aqui na parte de dentro. Geralmente, esses lacinhos menores, eu coloco, né, a borrachinha antideslizante. Mas, eu sempre deixo, né, pra perguntar para a cliente se ela quer que coloque, tá, a borrachinha. Por isso que aqui nos vídeos eu não aplico, tá? Então, ficou assim. Ó, o meu lacinho super fofo, bem delicadinho. E agora, pessoal, eu vou aplicar o lacinho na faixinha, tá? Pra quem quiser fazer aí, na faixinha, ó. Eu já trouxe um lacinho prontinho. Ó, vou fazer a colagem do laço. Assim. Colar, ó, a parte de cima. Alinhavo com alinhavo. Ó, fica bem centralizadinho aqui, ó. Os dois ladinhos do laço. Agora, eu vou aplicar, ó, na faixinha de bebê. Então, vou passar pouquinho a cola. Ó, venho com a faixinha, posiciono aqui. Pressiono para colar. Ó, assim. Da mesma forma, ó, aqui já está o nozinho prontinho também, ó, bem fofinho. Vou passar a cola, ó, aqui. Só um pinguinho de cola. E vou colocar, ó, o nozinho bem ali onde eu apliquei a cola. Segura um pouquinho para colar. Agora, eu venho aqui, ó. Vou passar cola aqui, ó, nessa partezinha. Ó. Segura aqui. E essa aqui vai ficar um pouquinho grande. Então, eu vou cortar um pedacinho dela, ó. Torno aqui, ó, de um centímetro, tá? Eu tiro aqui dessa beiradinha. Vou selar aqui as duas fitinhas, ó. Assim. Passo cola da mesma forma. E finalizo aqui, ó. Então, fica muito fofinho essa faixinha. As mamães gostam bastante desse acabamento de nozinho. Ó. E para não ficar aparecendo aqui essa colagem, eu vou, ó, colocar uma etiqueta. Então, a etiqueta que eu coloco aqui nas faixinhas, ó, ela mede três centímetros por um centímetro de altura, tá? Eu vou utilizar a cola quente, mas poderia ter utilizado a cola de silicone fria. Se você não tiver etiqueta, você pode colar aqui, ó, colocar um pedacinho de feltro nessas medidas da cor da fita que você estiver trabalhando ou da cor da meinha de seda. Então, assim ficou a minha faixinha, ó, super fofa, bem delicadinha, né, esse modelinho de laço. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa sugestão de lacinho. Muitas meninas têm pedido, né, que eu traga lacinhos com a fita número cinco. Então, achei esse modelinho aqui super fofo, bem delicado, e com esse nozinho também no acabamento, achei bem bacana, está certo? Então, na descrição do vídeo, pessoal, deixei toda a listagem de materiais para fazer esse lacinho na fita número cinco, né, para aplicar aqui tanto na presilha quanto na faixinha de bebê. Tem a numeração de todas as cores das fitas de gorgurão que eu trabalhei, você pode trabalhar aqui nesse modelinho com fitas de várias texturas, inclusive o cetim, caso você prefira, né, trabalhar com o cetim. Na descrição, pessoal, também tem aí contato dos fornecedores, onde vocês podem encontrar essas fitas, está certo? Nos cards de hoje, pessoal, vou deixar pra vocês aí, é o passo a passo de outro modelinho de laço, feito com a fita número cinco. É esse que você está vendo aqui na foto, um lacinho muito lucrativo, tá? Ele fica muito fofinho, né, um lacinho aí com spike, com essa base spike de bandeirinha que ficou bem delicado. Quem não teve a oportunidade de assistir, poderá estar assistindo, está bem? Se você gostou desse modelinho de laço, dessa sugestão de modelinho na faixinha, na presilha, né, com esse acabamento de nozinho, deixe seu like pra nós, deixe um comentário, compartilhe esse vídeo. Um grande abraço em todos, né, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau!